É, aqui aconteceu um bagulho parecido que os covardes aqui, esse aqui, ó, covarde e o Rude. Mentira. Eles são esquerdinha também, canhotinha. E aí tava o Paulo Bilinski aqui, morrendo de amores pro Bolsonaro, e os dois aqui claramente, a câmera pegava assim, putaça, falaram porra nenhuma. Dois covardes, covardes, o maluco aqui falando e os dois covardes. Bom que vocês não tomam na cabeça, né, porque eu tomei, viu? Eu te defendi, hein, defendi. E essa parte de não falo. Obrigada, Rude, eu vi esse corte aqui. E a arma tava na mesa, hein? Tava? Ah, mas lá ele colocou na mesa. É da hora a arma dele. Foi outro episódio que a galera acha que, meu Deus, que a gente saiu inimigaço. E não, não aconteceu nada disso. Inclusive eu vi ele falando aqui que o pessoal, não sei se foi aqui, na verdade, que o pessoal do meu Instagram foi derrubar o Instagram dele, foi aqui que ele disse isso? Não lembro. Então foi em outro. Não, acho que foi no Vilela. Ah, tá, foi no Vilela. Eu acho muito improvável, mano, o pessoal do meu Instagram ir lá derrubar três vezes o Instagram dele, que tem muito mais seguidor que eu. Eu acho muito improvável isso ter acontecido. Eu acho que é o Instagram mesmo dando shadow ban porque ele posta armas e tudo mais. É o conteúdo. O conteúdo, pelo conteúdo. Paulo Bilinski que prometeu que ia levar a gente pra dar tiro de graça. Ah, ele falou pra gente também. Falou pra gente também. Então ele tá prometendo pra todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.